Oi YouTube, temos mais um vídeo da série, temos dois vídeos juntos aqui, mas esse vídeo vai ter os dois Mais um da série, da saga do casal, do coreano, que veio pra Sobral, né? Ele foi no Rodrigo Faro, ele foi no Rodrigo Faro, então... Opa, o Gustavo foi pra metade do ano A gente virou amigo do Rico Esse que é o Rico? Amigos íntimos, tô apaixonado por ele Eu não conhecia o Rico, mano Ele é a maior nossa história Já aprendi o Sarie? Saranhe 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 Quem é rico, eu não sabia, mano Que é que amo E eu já tô encantado com a família Fala, oi, oi em coreano Annyol Haseyo Ai, como é? Ai, como é? Annyol Haseyo Annyol Haseyo Esse aí todo mundo sabe, né? Esse aí Annyol Haseyo 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 Muito bom Adorei o Annyol Haseyo Bota aqui A produção ali, mano Oi Eduarda Eduarda Maravilhosa Eduarda aí Adri Eduarda e Adri E Adri Eu tô com olhinho assim porque, gente, eu tô ali Pergunta a Luísa, eu tô morto aqui Muito cansada Quero mandar um beijo pra vocês Muito obrigado pelo carinho Que Deus abençoe Parabéns aí Parabéns aí pra Eduarda Um abraço pra Eduarda também Parabéns aí Ela falou Ah, ela casou Foi morar Um abraço Foi morar longe Um beijo Deus abençoe pra vocês dois Ari e a Adri e a Eduarda Adri e a Eduarda Tá bom Um beijo Parabéns, Eduarda A gente agora já tá trabalhando Gravando A gente tá no supermercado Aqui no Bom Retiro Nós tamo com o Rico também O Rico fala aí com o nosso Pessoal do Yalu YouTube Jeita, não Tô muito contente de tá gravando com eles Sou um casal apaixonado Jeita, é muito bom tá com eles gravando E ela vai conhecer um pouco da cultura agora dele, entendeu A gente tá em um mercado Que é 100% coreano 100% coreano E essa placa de proibido fumar aqui atrás, hein Não, acho que ele faltou Faltou Acho que é uns 99% coreano de repente De repente faltou um pouco de coreano, mano A gente tá no supermercado O Tugu Tá escrito em português supermercado Não é 100% coreano, mano Supermercado Acho que nenhum supermercado da Coreia tem escrito supermercado Aqui no Bom Retiro veio eu Tá diminuindo a porcentagem, mano Manu e o Paulinho e a produção A gente vai gravar um pouco hoje aqui com Gente, é super bonito Vou tentar gravar um pouco pra vocês aqui Pra vocês também conhecerem um pouco do Bom Retiro Do supermercado coreano Ele entendeu, né? Ele entendeu, gente? Sim, sim Entendeu, gente? Ela tá falando aqui no meu ouvido O Hiko tá... Peniel Peniel Não sei se tá falando certo Mas Peniel é tipo, sou seu fã Eu falei pra ele E ele entendeu Peniel Ah, sim, sim Quem? Sou mais cansado Cantado me dá Eu entendo que é cansado me dá Anion, senhor Eita porra Que isso? Do nada, mano Do nada Que isso? Do na... Tadinho Quase que foi no tempo certo, né? Quase que foi no tempo certo, né? Quase que foi Quase que ele falou no tempo na hora Que era pra falar, né? Faltou isso aqui Pra ele falar Tadinho Caralho, como é que eu não? Pera aí Como é que você erra O Opagana Style Manda um... Literalmente Uma das músicas mais famosas Do Brasil, mano No Brasil, né? Tipo assim Opagana Style O cara mandou um Capagana Lare, mano Nem falou nada Olha lá O cara mandou um Pacagana Style, mano Porra Aí vacilo demais, mano Vai, vai, vai Ih, rampa aí Olha o Rodrigo Faro, moleque O cara simplesmente mandou a... Simplesmente a hora do Faro, mano O senhor vai dar namoro Senhor do namoro Fala, Rodrigo Faro Por que que ele falou Fala, João Vitor? Luisa Aí, ó Todo mundo aqui, ó Mamãe Pra mandar um beijo Pra todo mundo aí, tá? Um beijo pra galera de Sobral Beijo pra família Foi lindo o programa Muito especial, viu? Tchau, gente Tchau Que fofinho Essa foto aqui Rapaziada aí, ó Que bonitinho Eles passaram a TV Eles passaram a TV então Ou será que já não saiu ainda? Doideira É, tem mais um Tem mais um, tem mais um É, eles postaram esse outro aqui É São Paulo, é isso? Ah, não Eu achei que eles iam pra Campos do Jordão Mas é o Jordão mesmo Obrigado, Koi Galera, só limpar um pouquinho Que a piscina tá cheia de folha 1, 2, 3, let's go 1, 2, 3, vai Tome forrozão Tora, mano, amigo Tome forrozão Pé de serra Tora Na casa de sonsa Punir O que apareceu? Ele é punir Oh, meu Deus Uau Oi Tratouzão brabo Agua Agua, água Agua Uau, muito aguado Não Coco Coco Coconut Sim Água, coco Água, coco Water from coco Uau Era só um coquinho agora Aguinha de coco Puta, rapaziada E o forrozão Sem dó Na caixa Nem é essa música Porra, meu filho Foi É pra beber água Não, mas é essa música É essa música Essa música Eu tava cantando Caralho Ô, meu filho É pra beber a água É pra beber a água Caralho Realmente É essa mesma música Que eu tava falando Pô, é balance No A No B No C Balance É do Beto Barbosa Isso mesmo Só que essa é uma versão Forró da música Não é? Ó O Shazam Humano Ataca novamente É mesmo É essa música Obrigado Take bom Não take certo Churrasco Churrasco Areia Areia Queria com areia Sim Lá, mesa Lá, mesa Uma farofinha, moleque Que anjos isso Tô me tremendo Gente Ok Meu Deus Um churrasquinho Uma piscininha Um domingo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Me tremi todinho Vendo essa farinha aí Essa farofinha aí Puta que pariu Bom Bom Ei, o Forrozão Comendo solto Ave Maria E tome farofinha Pra dentro Ai, meu Deus Tô passando mal Nesse vídeo Ui Ai, meu Deus Uma batata paula Ai, eu vou passar mal Não tem como Não tem como Vamos avaliar essa mesa aqui Uma batatinha paula Uma farofinha Uma 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 farinhazinha O que é isso aqui? Ui, umas azeitoninhas Esse aqui Umas azeitoninhas Esse foi umas azeitoninhas Meu Deus Um churrascão Uma linguiçeta Eita Porra Puta Uma linguiçinha Toscana Agora Feita na brava Ai, meu Deus Três Reineken Tava feito Puta Esse vídeo Me deixou Eu tô babando Uma maionesezinha Oh, meu Deus Olha Quintinha do morgado Aqui, tá? É um quintinha do morgado Isso aqui eu reconheço De longe Um quintinha do morgado Quinta do morgado Moleque Aqui, ó Vai me dizer Que não é um quintinha É um quintinha do morgado Oficialmente, tá? Olha Meu Deus do céu Que crime Que crime isso aqui Ai, meu Deus Nossa, uns cocão na geladeira Ai, meu Quem é você? Do nada Quem é moça? É de má parente É de má parente É o nome dele Vai achar que o nome dele É de má parente Amigo da família Fofinho, fofinho Já pode almoçar? Será, mano? Um baiãozinho de dois, vai Um baiãozinho de dois E aí já era Um baiãozinho de dois E fodeu, mano Fodeu, vai O baiãozão Baiãozinho, baiãozinho É um baiãozinho Puta que pariu É um baiãozinho Ai, meu Deus É um baiãozinho Ai, ai, ai Eu quero um baiãozinho Ai, ai Um baiãozinho Valeu Baiãozinho Puta que pariu Puta que pariu Mano, é um baiãozinho Ai, meu Deus Sai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Puta que rolê perfeito Um galetinho Obrigado De nada Puta que pariu Ai, meu Deus Do céu Mano Isso aí é Ceará Cor, mano Muito É o almoço perfeito Não tem como Ai, meu Deus Cearense vai a loucura Vendo baião Oi Oh, meu Deus Fofinho Olha aí Oi Oi, mas o que é de fatia Já bem sim Olha Let's go Let's go Pede bananeira Pede bananeira Quando teu corpo no meu se encontrar Será que vou Essa música mesmo que eu tocando Quando teu corpo no meu se encontrar Será que vou Será que você me quer O Shazam humano Essa mesmo Essa mesmo aqui Não tem o que fazer Aí Beto vai embora Uau O preta O preta Fala pra mim Ok, o asco Sim Coco 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 Coconut É que tinha um coqueiro desse No quintal da minha casa Sem zoa, mano Acerola 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 O pananá Sim Vamos lá Ok, vamos lá Ok, vamos lá Pananá Tá maduro Tá maduro Vai chover Não, pode comer não Olha os passarinhos Olha os passarinhos Olha os passarinhos Quebraram Olha, tá maduro Aqui é aquela Dessa vez Ele veio com uma arma De madeira Diferente Chinelona do Fortaleza Não tem como Não tem como É o Lion Não tem como É o Lion É o Lion Não tem como Não tem como É o coreano Torcendo por Fortaleza É o Leão Da Duf Não tem como Acabou Não tem como É o Lion Não tem como Não tem como Simplesmente Bananá 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 Olha, olha, olha Banana ali, olha Banana 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 ali, olha Banana 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 ali, olha Banana Ah, Fê? Cuidado Hum, banana, um pé de banana Ai tu tá, ai tu tá com o pau em mim Cuidado Porra Banana Esse take banana jumpscare ai mano Cuidado Simplesmente Um jumpscare ai mano Banana 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 Tá muito, olha o tamanho dessa banana doido Banana de banana Banana Uau Fluminho Esse ai, pô É o sonequinha após almoço não tem como né, realmente Bateu o baião de dois no bucho dessa criança ai moleque Só semana que vem agora, tá? Porra, o sono que tá essa criança aqui, véi Uau, fé maria Almoçou pra caralho Isso aqui é Brasil, pô O soninho da piscina após almoço não tem nem o que fazer Derrubando uns pouco ai ó Não trancou o almoço Não trancou o almoço Uau Uau Bravo, brabo, 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 brabo Ok, vamos lá Orange Laranja Orange Laranja Orange Não Laranja Isso é laranja? Laranja Laranja Tá verde ainda né Tá verde ainda, tá verde Muito bom Tanto de coca a rapaziada pegou mano Rapaz E respeite o forró, tá? Respeite o forrózão que tá rolando ai, viu? Ó Rapaz Pedrada, pedrada Muito pequena Sim, muito pequena, muito pequena Muito pequena Uuuu E agora o reino acabou Agora nós vamos para casa 3, 2, 1 Yalu Yalu Bravo, brabo, brabo, mano Uau, 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 uau Mano Yana Red Jump Scare Esse aqui foi também ó Yana Red Jump Scare aqui demais Feito 3 segundinhos só dele assim Quisinha muito, quisinha Jump Scare não Yana Red Jump Scare Yana Red Jump Scare Foi bom, foi bom Foi um ótimo vídeo Amei, amei Muito fofos eles Amei Essa é mais um vídeo da saga Tchau Youtube